Olá consultores de alimentos, todo dia dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos Hoje eu quero falar sobre auditorias e como oferecer as auditorias para os seus clientes de consultoria Então quer saber mais sobre isso? Fica comigo no vídeo Você com certeza já ouviu falar de auditorias, principalmente auditorias para certificações como a ISO 22000, ISO 9001 E esse tipo de auditorias você deve fazer um curso específico para se tornar um auditor interno ou externo Para trazer essa certificação para as empresas e estabelecimentos que procuram esse tipo de certificado Que valoriza muito a qualidade dos serviços prestados para os estabelecimentos e para as indústrias de alimentos Hoje eu quero falar para você de auditorias mais simples, não vão certificar os estabelecimentos Mas vão avaliá-los em determinado requisito e aí depende da necessidade do estabelecimento O que a gente vê que é muito comum hoje em dia são as auditorias em praças de alimentação e shoppings, por exemplo Onde as lojas são visitadas, são avaliadas em relação às boas práticas Em relação àquilo que a vigilância sanitária exige E aí o consultor entrega para o estabelecimento um relatório onde são apontadas as falhas Aquilo que deve ser corrigido E pode até ter uma nota ali para classificar esse estabelecimento de 0 a 10 ou ABCDE Onde ele entende o que precisa ser melhorado para ele atingir o melhor nível de classificação Outro tipo de auditoria muito comum são as auditorias de franquias E aí não tem só a ver com boas práticas, mas também com padronização dos pratos Tem a ver com o atendimento, com os cursos Então são outras formas de você avaliar algo que já está pronto Mas precisa ser monitorado para se manter uma qualidade e um padrão Você como consultor pode sim oferecer consultorias para os seus clientes Shoppings, franquias e até mesmo restaurantes ou lanchonetes Que são unidades únicas, mas que querem ser avaliadas antes de começar um processo de consultoria Ou após o processo de consultoria para saber se ainda estão mantendo a qualidade que foi alcançada com as adequações Então pense sobre isso É um serviço que você pode oferecer Que vai ajudar o seu cliente a melhorar a sua qualidade, seus atendimentos, seus produtos, seus serviços E aí se mantém em destaque no mercado O consultor tem um papel muito importante no crescimento e no funcionamento dos serviços de alimentação E também das indústrias de alimentos E tem muito mais a oferecer do que aquilo que a gente já está acostumado Aquilo que a gente imagina Quais serviços você está oferecendo para os seus clientes? Quer saber de novos serviços? Então fique ligado aqui na nossa série, tá certo? E não se esqueça, se inscreva no nosso canal Dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber todas as novidades Tem sempre conteúdo novo e útil aqui para você No próximo vídeo nós vamos falar de adequações de layout Então fique ligado e eu te encontro no próximo vídeo Até lá!